Vamos falar agora sobre essa situação da economia mundial, o aumento da pobreza. Nós temos muitas dificuldades aí pelo mundo em função da pandemia. Tradicionalmente já se destaca muito essa questão da pobreza, da fome pelo mundo. E nós tivemos, inclusive, a premiação do Nobel da Paz para iniciativas da ONU no sentido de combate à pobreza, de combate à fome. Nós vamos falar sobre isso agora com o Daniel Balaban, que é diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do WFP no Brasil. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer falar contigo e teus ouvintes. Pois é, em um assunto dos mais relevantes, como eu disse, o Nobel premiou o Programa Mundial de Alimentos, iniciativa que atua em 88 países e leva alimentos a 100 milhões de pessoas. Os dados que nós temos em relação à fome, muitas vezes, é distante do que as pessoas veem, do que elas acompanham, mas é uma realidade pelo mundo, muitas vezes, em países que a gente imagina que esteja numa situação muito melhor por causa de números do PIB, mas quando você vê no particular, também tem problemas relacionados à fome. Exatamente. Como você falou, eu sempre digo que a fome, ela independe do grau econômico do país. Nós temos muita gente passando fome, inclusive em países desenvolvidos, europeus, Estados Unidos. Então, mas o mais importante é colocar luz sobre essa população. Nós temos hoje no mundo ainda 690 milhões de pessoas em estado que a gente chama de insegurança alimentar e nutricional. O que significa isso? São aquelas pessoas que agora têm um alimento e não sabem se vão ter outro alimento amanhã. Eles não têm a segurança de que receberão ou conseguirão algum alimento para alimentar a si e a sua família. E o pior, a grande maioria dessas pessoas são mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Porque a maioria dos homens em locais menos desenvolvidos, eles acabam abandonando a família e tentando a vida, buscar a sua sorte. Então, a maioria dessas pessoas são mulheres que ficam com as crianças tentando conseguir um alimento. Então, 690 milhões de pessoas são mais do que três populações inteiras do Brasil para as pessoas terem uma dimensão do número que é isso. É, o Nobel da Paz pode até chamar mais atenção para esse programa, para as necessidades que a gente vê pelo mundo. E são números, como eu disse, que surpreendem negativamente. Ao menos 20 mil pessoas morrem a cada 24 horas no mundo por falta de alimentos. Nós tivemos recentemente, inclusive, um estudo divulgado aqui no Brasil, mostrando que até o ano passado a gente já tinha aumentado o número de pessoas numa situação de vulnerabilidade, de dificuldade maior de acesso aos alimentos. E a pandemia, ainda que tenha criado uma situação momentânea de socorro financeiro, auxílio emergencial, ela, na verdade, pode estruturalmente piorar essa situação. Exatamente, os vários países do mundo que criaram essa renda emergencial, a renda emergencial teve início para começar e tem início para terminar. Então, durante o período da renda emergencial, logicamente, ameniza um pouco esse sofrimento. Mas assim que ela não existir mais, que está programado para o final do ano, nós teremos uma situação muito complexa aqui no Brasil, por conta, inclusive, do deterioramento da situação econômica do país, o aumento do desemprego, mais pessoas, a tecnologia que fez com que mais pessoas deixassem os seus campos de trabalho. Então, a situação, ela é complexa, ela é difícil no Brasil e no mundo, a maioria dos países terá crescimento negativo. E o mais importante é que nós estejamos preparados para isso, para essa situação, tentando, mais do que nunca, amenizar essa situação através da união entre o governo federal, governos estaduais, municipais, iniciativa privada, população em geral, para ajudar essas pessoas que estão nessa situação. Agora, Daniel, você vê, então, a necessidade de uma coordenação que pegue tanto o setor público como o privado para conseguir minimizar esses problemas. Agora, você vê alguma alternativa para a saída mesmo dessa situação, para que se diminua a quantidade de pessoas em vulnerabilidade alimentar no mundo? Sim, o WFP tem trabalhado muito, utilizando principalmente avanços tecnológicos, primeiro, para identificar onde que estão essas pessoas. A grande maioria das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional no mundo tem uma correlação, elas estão em locais que também têm conflitos. Então, uma coisa leva a outra. Fome leva aos conflitos e o conflito acaba aumentando o risco da fome. Então, é muito importante que a gente consiga estar presente em todas essas regiões do planeta onde existam pessoas nessa situação. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Como você falou, o último dado do IBGE, que ainda é relacionado a 2018, já aponta 10,3 milhões de pessoas nessa situação no país. O nosso país é um país que é muito desigual, você sabe disso. Então, o mais importante é que nós temos que continuar e avançar, e agora radicalizar um pouco mais, nas políticas públicas para amenizar essa situação relacionada aos pequenos agricultores familiares que estão no centro dessa população que é atingida. Então, seria uma reestruturação também econômica focada nessa questão da produção de alimentos, do trabalho, mesmo das pessoas que poderiam, dessa forma, ter um acesso mais fácil à alimentação? Exatamente. Nós chamamos de sistemas alimentares mais dinâmicos, nos quais a produção de alimentos esteja espalhada por todo o país. Isso acontece em várias regiões do mundo, e é como que está sendo dinamizado isso, fazer com que nós tenhamos agricultores, pequenos agricultores, não é o grande agronegócio que no Brasil funciona muito bem. Eu estou falando daquele agricultor familiar, que tem uma gleba ou duas, que trabalha com a sua família na produção de alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes, ovos, e que é a organização também cooperativa, para poder comercializar melhor esses produtos e não haver desperdício. O Brasil também é um dos campeões mundiais no desperdício de alimentos. Nós desperdiçamos um terço de tudo que nós produzimos no nosso país, é muita coisa, é muita coisa. E dá para a gente diminuir esse desperdício. Apenas com esse desperdício daria para alimentar com tranquilidade toda essa população, sem problemas. Então, nós também temos que focar nos sistemas alimentares organizados, dinamizando a produção do pequeno agricultor familiar, que precisa de muito pouco para se manter no campo, e diminuir os desperdícios desde a produção, transporte, comercialização, e principalmente na geladeira, nas nossas geladeiras, que também as famílias desperdiçam muitos alimentos ainda. É, essa é uma incoerência que nós temos pelo mundo, é a quantidade de desperdício de alimentos, de coisas que vão para o lixo, muitas vezes que nem podem ser reaproveitadas, e não se tem a menor preocupação com isso, enquanto milhões passam fome pelo mundo. Exatamente. Para que as pessoas tenham ideia do valor econômico, do desperdício de alimentos no mundo, ele é calculado em um trilhão de dólares. É bem isso que vocês ouviram mesmo. Um trilhão de dólares são jogados todos os anos no lixo, por conta do desperdício de alimentos no mundo. Logicamente, os alimentos desperdiçados dariam para alimentar toda essa população que passa fome, mais de uma vez, duas, três vezes ao dia, e ainda sobraria alimentos. Ou seja, o mundo não tem problema de produção de alimentos. O problema está em fazer com que todos esses alimentos cheguem às pessoas que passam fome, para que elas saiam dessa situação. Não significa que vamos mantê-las sempre dando comida, mas nesse momento nós temos que alimentá-las para que essa pessoa que está nessa situação de insegurança alimentar e nutricional possa se desenvolver, possa tocar a sua vida, possa correr, colocar um negócio e tentar fazer alguma coisa. Mas enquanto elas estiverem passando fome, o único pensamento dessas famílias, dessas pessoas, é quando que elas vão conseguir se alimentar novamente. Então, esse é o grande problema. E essas pessoas têm que sair da situação. Quanto mais elas saírem dessa situação, mais elas vão entrar na cidadania, elas vão consumir, vai ser melhor para empresas privadas, para os governos, para todo mundo. O custo da fome é imenso. Se a gente focar e resolver esse problema, o mundo vai estar um pouco mais desenvolvido e terá muito mais condições, principalmente para que as empresas possam vender os seus produtos. Nós ouvimos o Daniel Balaban, que é diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do WFP no Brasil, o Programa Mundial de Alimentos, que ganhou o Primo Nobel da Paz. Daniel, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu te agradeço e sempre estou à disposição. Obrigado. Obrigado.